Naruto chegou ao fim. E é, cara, mais um capítulo. Ok, Boruto? Vem 5 de abril aí. Então, maluco, vamos falar um pouquinho sobre o final de Naruto, porque acabou meio que uma era, por assim dizer, muito tempo. Tipo, 500 episódios de Naruto, tipo, nem mais live-hashbatada quanto o Naruto clássico. Então, você fica com um certo sentimento. Principalmente pra quem acompanhou a série, tanto em formato de mangá como em formato de anime. Eu, maior parte, mangá de Shippuden, porque simplesmente eu, sei lá, eu não gostava da animação na maioria das vezes e eu achava o mangá bem mais interessante. A única coisa que eu devo falar sobre o Kishimoto aqui é que ele não fez uma boa escolha colocando a Kaguya como o último boss, sabe? Tendo o Madara como o Mega Motherfucker já era o suficiente, mas por algum motivo ele quis estender isso. Então, o anime eu acompanhei mais só depois da guerra pra lá. Realmente coisas que não foram adaptadas no mangá, como a Slice Nova e tudo mais, as Parada Gaiden, as coisas sobre os outros personagens. Que muita gente pode dizer que é feira, mas não é feira. Então, algo que complementa a história como um todo e personagens como um todo, que eu acho bastante interessante. Agora, o episódio em si foi bastante legal só por causa que a galera que conhece o anime e o mangá, a história como um todo, vai achar o último episódio, eu acho que, muito satisfatório. Sabe? Principalmente a relação entre o Iruka e o Naruto na Parada de Pai e Filho e como ele ajudou. Não precisa de um flashback contando toda a história, ele somente olhando pra um objeto e lembrando alguma coisinha, já dispara a história todinha na sua mente, caso você seja fã e tenha assistido o mangá, o anime, pela sua extensão toda. Assim como eu. Apesar de que muitos vídeos no meu canal é botando pau ensinando Naruto, entendeu? Porque eu não acho, depois do Shippuden, tenha sido um anime ou mangá muito bom na questão da proposta do ninja, sabe? O clássico, eu acho que respeitava muito mais isso. E a parte do romance, porque, querendo ou não, o Kishimoto não é um mangaka que se especializa nesse tipo de coisa. Então, querendo ou não, você não pode exigir muita coisa disso pra ele. Tipo, ah, um romance bem feito entre o Naruto e a Hinata, realmente não precisa muito. O próprio filme é uma prova disso, porque não é muito bom nessa questão, sabe? De romance e tal, da construção, da relação dos dois, é meio falsado. Então, é isso que eu queria dizer. Tudo é fechado como um círculo, é satisfatório. Tá, viu? Você tem a semimôniazinha, que, entre aspas, você vê. Você vê mais a preparação dela e tudo mais, e como ela vai ser. Também, certos personagens dando certo com outros, e é como se fosse um grande fechamento da história, sabe? E é algo que muita gente vai lembrar e olhar e porra, mano, tantos anos acompanhando essa história, E aí ela finalmente chegou ao fim, cara. É como se fosse uma daquelas séries americanas que se estendem por anos e anos e finalmente acabam. Você fica um pouquinho, sabe? Tipo, porra, eu acompanhei a história desses personagens por tanto tempo e agora acabou. Mas, não acabou de verdade. Porque 5 de abril nós temos Boruto, que seria a continuação. E vamos lá, né? Porque tomara que o Kishimoto pegue tudo que ele aprendeu em Naruto e comece já com o pé direito em Boruto. Porque, pra mim, pelo menos acompanhando o mangá e vendo a história como ela tá se desenvolvendo, E também tem o Boruto filme e como ele se desenvolveu, Eu acho que a história é um pouco mais madura. Não no quesito de mais adulto, mas como se fosse um autor mais maduro, Porque ele já sabe o que fazer, ele já sabe como a história deve progredir, qual passo e tudo mais. Então, vamos dizer, uma história um pouco mais bem feita. Não tô dizendo que nada é muito mal feito, mas uma coisa mais sofisticada. Então, é cara, é isso aí. Mara que vocês tenham gostado de Naruto. Porque eu gostei, apesar de criticar severamente. Achei legal, mas não é perfeito. Então, mano, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui, pra lugar de vestido e tudo mais. Também, aqui embaixo, comenta o que você achou do final Naruto. Se você acompanha há muito tempo, se você acompanhou desde o começo. Se você acompanhou, sei lá, o jeito ninja e tudo mais, essas coisas. Ou se você gosta de Dragon Ball, eu não sei. Muitas pessoas dizem que Naruto é uma porcaria e Dragon Ball é a melhor coisa que existe. Que é completamente maluco. O Naruto tem uma história muito mais rica do que Dragon Ball. É completamente óbvio, pelo amor de Deus, você só passa vergonha. Mas, Dragon Ball tem sim o seu médico. Mas, pelo amor de Deus, pare de alucinar. Você está alucinando, mentindo pra você mesmo. E é isso aí. Sétimo de Vest também. Obrigado.